Bom dia pessoal, hoje nós estamos saindo aqui para levar a Vanani para fazer a vistoria lá no Inmetro. Esperamos que dê tudo certo. Em nome de Jesus. A nossa Vanani, está chegando ela. Ai, que dê tudo certo. Amém. 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 É até quando ele está dandometer para a Rampa? É rápido ali. É rápido. O nervoso só vai aumentando, gente Só vai aumentando o nervoso Que perigo que acabou Agora é só aguardar a resposta Oi, pessoal Temos aqui, ó Tá vendo? Nossa, o que é bem? Não aprovado Muito feliz, gente Mais uma vitória Passamos bastante nervoso Ficamos esperando Muita ansiedade Mas tá aí Nossa vã já vai virar uma mau trocazinha Vamos fazer agora a vistoria veicular E na segunda-feira a Nani vai levar os documentos Pra nós gente fazer a vistoria veicular Tá bom? Fiquem com Deus Muita ansiedade 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 Muita ansiedade